Você se preocupou? Não, não... Não, não. E você? Hum... Que mulher? Que é o que você faz? Marcos é só um boloso para voltar! Por quê? Foi você que disse que era um banco aqui? Ah! Ele nunca disse para destruir tudo! Mas eu não quis te propor! Que mulher? É o que você faz? Quando eu me acabei de chegar, eu já estou brigando! Não se preocupou? Não se preocupou? Não se preocupou? Desse o que eu falo?